Uma casa modular, que pode ser retirada de seus alicerces, para ser fixada em local diferente do original, sem perder sua natureza e finalidade é considerada bem imóvel. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 81. Não perdem o caráter de imóveis. Inciso I. As edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local.